Ontem o Lira já tinha sinalizado aí de uma possível privatização de Petrobras, né? Aí mais cedo agora a Débora trouxe que o próprio presidente Jair Bolsonaro sinalizou, né? Que tem a vontade de fazer a privatização da Petrobras. A gente tá vendo aí, né? Toda essa questão aí do ICMS pra tentar realmente... Tentar segurar um pouco o valor do preço dos combustíveis. Mas ontem na hora que a gente tava falando sobre isso, nem o Cabral, nem o Gani acreditam que Petrobras vai acabar sendo privatizada, né? E aí só pra gente finalizar aqui essa conversa e a sua opinião, será que um dia teremos Petrobras... O Cabral falou que nem em 2029 ele acredita que Petrobras vai ser privatizada. Não, sem chance. Nem os nossos filhos... Nem nossos filhos verão. É. Sem chance nenhuma. Não dá pra acreditar, não dá pra comprar sem investidor, até olhando pra Brasil aqui. O que eu acho que vai acontecer, continuar acontecendo, que a companhia tá fazendo muito bem, que eu falei ontem, reduzir o tamanho da companhia, reduzir o seu endividamento, sem fazer a privatização do controlador, né? Do controle. Então, por exemplo, a companhia tinha uma empresa lá que chamava... Prefatiamento, você falou, né? É, chamava BR Distribuidora. Pô, é um belíssimo ativo, né? Você lá faz o IPO, né? Fez o IPO, separou. Você já vendeu ali 30% desse ativo, né? Passou pra mão do mercado, o mercado tá pulverizado. Depois, ao longo do tempo, você fala assim, pô, mas eu vou vender mais um pedaço aqui, o controle da companhia. Chega um momento que você não tem mais participação. Então, você vai diminuindo e focando naquilo que acho que, como qualquer companhia, principalmente a Petrobras, tem que fazer aquilo que ela faz bem, e ela faz muito bem a parte de exploração e produção de petróleo, né? Pô, será que ela precisa de participação numa petroquímica? Será que ela precisa de participação numa empresa de álcool? Será que ela precisa de participação, enfim, numa empresa de plástico, né? Enfim, tô exagerando aqui, mas assim, a companhia foi ficando tão grande que acaba perdendo o controle. E aí sim que acho que a gente dá margem muito pra corrupção, porque tem tanta gente envolvida, tanto diretor, tanto presidente de companhia. Então, o que acho que a companhia tá fazendo muito bem nos últimos dois, três anos é fazer esse processo. Pô, vamos focar, diminuir de tamanho, focar naquilo que a gente é reeditável. E até, eu digo assim, que às vezes até diminuir de tamanho gera valor pra acionista. É basicamente o que aconteceu na ação da Petrobras nesses últimos três anos. Eu vou chutar aqui os números também, mas sai de R$4,00, R$5,00 e vai pro preço que tá hoje. Então, a companhia tá diminuindo o tamanho, só que ela está sendo mais rentável, a famosa rentabilidade marginal. Então, pô, se tem um projeto lá que não tá dando lucro, tá dando rentabilidade de 1% e um outro pré-saco que me dá rentabilidade de 20%, eu vou vender aquele que me dá 1%, porque eu não sei fazer, pra mim não faz sentido. Então, esse processo acho que vai continuar, tem que ser acelerado e a companhia fala, ó, o que eu sei fazer? E os melhores engenheiros do Brasil, do mundo, estão na Petrobras explorando pré-sal. Então, a companhia sabe fazer muito bem, explorar muito bem, águas profundas, útras profundas, e acho que é isso que ela tem que focar, exploração e produção. E isso ela faz muito bem. E aí E aí E aí Tchau, tchau.